Olá arteiras, que Deus esteja com todos vocês, meu nome é Maricélia Cardoso e no vídeo de hoje quero mostrar comprinhas de meninas para vocês, tá? Mas antes da gente continuar, eu quero pedir vocês que se inscrevam no canal, curte, compartilha e comente, tá? Deixe pelo menos um emoji aí se gostou das plantas ou não, tá? Bom, hoje eu fui no shopping, como sempre no Carrefour, encontrei essas meninas. Hoje eu estava procura de novidade lá, hoje eu fui lá fazer uma compra do artesanato e aproveitei a parceira no Carrefour para ver se tinha meninas. Mas aqui eu sei nome só de uma, que é esta aqui. Vou mostrar uma por uma para vocês, esta, essa rosa gente, uma por uma para vocês, se vocês souberem o nome deixe nos comentários, tá? E o valor delas foi R$2,59 cada uma. Deixa eu mostrar ela geral, tá vendo? Essa aqui também eu acho que é boldinho que as falas, se não for, deixem nos comentários. Comprei essa, duas. Essa aqui, quem souber o nome, deixe nos comentários, tá? Arteiras. Essas duas. Essa eu acho que é a pele, se não for, deixe nos comentários. E essas duas. Eu estava atrás de novidade, artérias, então, hoje eu tive sorte, que eu encontrei alguma coisa. Se vocês quiserem comprar de vocês, pode correr pra lá, que tem muitas novidades, tá? Essas aqui eu comprei no Anashop, em Anápolis. Lá no Carrefour, do Anashop, em Anápolis, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Deixe seu joinha aí pra gente, tá? Vamos fazer com que seja dividido. Fazer com que o vídeo seja repartido pra outras pessoas, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês.